E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon, jogando muito com mais um vídeo de SimCity, na nossa série multiplayer com os inscritos, tá? Então, como no último vídeo a gente tava conversando, eu consegui então fazer o necessário aqui pra colocar a sede dos eletrônicos. Vamos lá, é o que eu preciso pra poder fazer a televisão, né? A produção de televisores. Deixa eu ver, eu vou colocar ela aqui mesmo. Eu acho que pode ser aqui. Beleza, agora eu posso fazer o seguinte. Isso aqui eu quero tirar, tá? Eu vou tirar esse aqui e vocês já vão entender o porquê. Ele é muito caro, ele é muito caro e vai fazer exatamente o que eu não quero, tá? E eu já tenho esse daqui. Esse daqui, eu vou colocar esse aqui pra exportar os processadores. Beleza? Esse exporta o processador, porque eu preciso importar liga e plástico, tá? Então, eu importo liga e plástico e exporto o processador com aquele ali. Tá, Maicon, mas você não vai fazer os computador? Vou, calma, calma. É assim que vai funcionar. Ó, cadê? É, aqui. Eu vou colocar um desse pequenininho. Um desse bem pequeno mesmo. Vou colocar ele, deixa eu ver. Tem que ser um lugar que seja fácil de exportar. Sabe? Aqui é bom, mas não tem muito como expandir, né? Então vai ter que ser por aqui mesmo. É o único lugar que tem espaço na cidade. Vai, vai. Aí. Coloca ele aqui. E daí aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Eu sei que tem... Aí, beleza, tem. Vamos tirar esse cara aqui. Envio de remessas. Bom, deixa ele aí por enquanto, porque os caras vivem reclamando que não tem onde enviar remessas, né? Tá, vamos colocar um de processador aqui. Coloca atrás. Um de processador. Beleza? E um de computador. É, vamos produzir computador primeiro, daí a gente coloca, tá? Vamos colocar o de processador aqui. Aquele lá exporta. E esse daqui, sim. Usa local. Entendeu? Entendeu a jogada? Esse aqui usa os processadores locais pra produzir a televisão. Tá, vamos colocar isso aqui. Beleza? Tá, agora... Vamos fazer o seguinte. Acelera o bagulho. Vem cá. Tira esse de TV. Não, deixa aí. Deixa o de TV aí. Só deixa ele desligado. Vamos colocar a linha de montagem. Ué? Pesquisa para a linha de montagem de computador. Mas caramba! Linha de pesquisa de montagem. O quê? Como assim? Vamos lá. Sede de eletrônicos. Placa. Divisão de eletrônicos. Nossa, velho! Porto comercial, armazenamento de processadores, liga de plástico. Fábrica de... Não tô entendendo o que que... Como assim? Linha de mont... Não tô entendendo o que que ele quer, cara. Pra fazer os computadores, velho. Desenvolva pesquisa para a linha de montagem de computadores. Na sede de eletrônicos. Linha... Desenvolva pesquisa para a linha de montagem. Na sede de eletrônicos. Sede de eletrônicos. Divisão de eletroeletrônicos. Eu acho que tem que aprimorar. Eu acho que eu tenho que aprimorar ele. Lucro diário. Um milhão e quinhentos mil... Meu Deus do céu. É muito exagerado, velho, o negócio, bicho. Tá muito. Eu não sei se é porque é no multiplayer, mas tá muito exagerado. Pode desligar isso aqui por enquanto. Vou ter que exportar. Tá muito difícil. Tudo muito exagerado os valores, sabe? No single player, quando eu joguei, não era assim... Exportar dois milhão, um milhão, setecentos... Não, era tipo cem mil, trezentos mil. Estranho, né? Tá. Aqui eu tô exportando, então. Beleza. Vamos exportar esse processador aí. O que que é isso? Tô gastando um dinheirama e não tá rolando, velho. Vamos lá. É a experiência, né, cara? É a experiência que a gente vai adquirindo no jogo com o tempo, né? Sabe? Eu sempre fui na linha de fazer liga, sabe? Eu nunca fui na linha de fazer esses eletrônicos aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vou produzir bem. Acelera aí o negócio. Só tô perdendo uma grana. Eu não sei porquê. Eu tô tentando descobrir o que que tá gastando tanto aqui. 1.400 por hora. Eu desliguei tudo, cara. Esse cara tá desligado. Ó, 4... Nossa, o que que tá perdendo tanto dinheiro agora, velho? Eu tô ganhando bastante dinheiro com a exportação aqui de minério e coisa, mas... Esse cara, 4.400 por hora. Caraca, que coisa bizarra. É que eu abri as escolas também, sabe? Porque eles estavam reclamando que não tinha... Como que se diz? Trabalhadores instruídos, né? Eu acho que eu vou... Eu vou tentar aprimorar isso aqui. Então... Ó, já ganhei 75 mil. 5 mil, 10 mil caixas. Deixa eu ver o valor aqui. 75 mil por mil. Eu tenho quantas caixas? 6 mil. Acho que dá pra... Dá quase. Se não der, dá quase aí o valor. Né? Bom, ó. É estranho porque, ó, o valor ficou oscilando. Tá vendo, ó? Ficou oscilando aí. Mas com habitante, eu tô com muito habitante. Quase 200 mil habitantes. Eu tô tentando não aumentar tanto a cidade, porque senão fica muito trânsito também, sabe? Fica bagunçado. E eles querem porque querem uma universidade. Ó. Só que não tá rolando. Não vou arrolar colocar uma universidade agora, porque eu tô gastando muito com essas fábricas aí, com essas coisas. Sabe? Não tá fácil, não. Deixa eu... Eu tô tentando analisar aqui o que tanto tá faltando, cara. Na cidade. Os bombeiros reclamam sempre. Mas o bombeiro é por causa da questão do trânsito, né? Essa entrada aqui atrapalha muito. O... O Thiago falou pra mim, um dos Thiagos aí do canal, dos inscritos, falou pra mim que... Nos comentários que... Pra eu arrumar, né? Ó, a entrada aqui. Mas, cara, não tá dando conta de arrumar essa entrada, sabe? Sabe? Não tem como eu tirar essa entrada, essa... Essa conexão aqui com essa avenida. Porque senão... Eu já testei, sabe? O trânsito fica muito forte aqui no meio da cidade. Vamos ver o que estão falando aqui. Ah, aqui é arqueologia, não. Eu tô começando a me arrepender de ter feito o centro espacial. Tô começando a me arrepender mesmo. Porque tá muito complicado fazer essa série de eletrônicos aí, essas... Vamos ver, tá exportando isso aqui, pelo menos? Aí, tá exportando, ó. 75 mil do processador, 75 mil do processador... Acho que vai dar, cara. 300 mil já consegui? É... Não sei não, cara. É 8 da manhã e ainda nada. Ainda nada de exportar. Bom, gente, agora que eu consegui estocar bastante processador e televisão, tá? É o que eu preciso, lembra, né? Eu preciso exportar 1 milhão e 500 mil de eletrônicos pra poder dar upgrade na série de eletrônicos pra conseguir fazer computador. Tá? Então, eu juntei 10 mil caixas de processador. E aqui tem mais 4 mil caixas de televisão e 2 mil caixas de processadores, tá? Então, tá tudo pra usar localmente. Eu vou agora colocar pra exportar. Os processadores também exportam. Tá bom? E aqui também, mesma coisa. Exporta. É meia-noite e um, tá? Exporta, exporta. Usar local, usar local, exporta, exporta. Tá? Esses caras aqui eu vou dar uma segurada no minério, tá? E no carvão. Por enquanto, usar local pra conseguir exportar. Só exportar, tá? E aqui, deixa eu ver o que temos aqui. Além disso... Aham. Aqui também. Usa local só. Beleza. Ok. Agora deixa eu dar uma olhada aqui antes nesses caras. Tá? Tá com os 4 caminhões. E aqui... Aqui eu acho que dá pra tentar colocar mais os outros caminhos... Mais dois caminhões aqui que é pra acelerar o processo de envio dessas remessas aqui de processadores lá pro negócio, né? Beleza? Vamos colocar aí aqui e pronto. Dá o play e pronto, né? Tá exportando. Beleza. Agora só ver. Vamos ver se a gente consegue logo esse 1 milhão em 500 mil. A gente quase conseguiu antes. Né? A primeira vez que a gente tentou, lembra? Deu agora pouco. Deu 800 mil, se não me engano. E agora tem que dar 1 milhão em 500 mil. Eu tô pensando também em colocar... Já já os bondes, sabe? Pra... Tem bastante turista vindo pra cidade, né? Então eu acho que os bondinhos podem ajudar isso no turismo e tal. Porque eles vêm bastante gente aqui no Empire State, ó. Né? Lucra bastante. 80 mil por dia aí. Então eu acho que... Dá pra dar uma... Uma brincada aí com o Empire State, tá? Eu fechei o terminal de balsas, né? Beleza. É. A polícia tá... Tem bastante presos, né? E também... Eles tão reclamando bastante da... Da escola, cara. Mas eu tenho tudo, ó. Tem faculdade. Tem ensino médio. Esporte TVs. Beleza. Fiz a quest de esportar TV. Ó. Aqui também... As escolas são de boa, sabe? Eu não sei. Eles querem trabalhadores de universidade. Mas eu não vou colocar uma universidade agora. Não tem espaço pra isso, sabe? Vamos primeiro tentar fazer a... Começar a fazer os processadores. Os computadores. E daí a gente... Vai pra tentar fazer uma universidade. Alguma coisa aí de volta, né? Eu já fiz a universidade aquela vez pra liberar o centro espacial, sabe? Mas... Beleza, né? Aí tá exportando. Beleza. Deixa eu ver quanto que já foi. Já foi 500 mil. Praticamente 500 mil. Eu acho que vai dar, cara. O complicado mesmo é o tempo, sabe? É um dia. Tem que ser em 24 horas. E tipo... O trânsito me atrapalha bastante às vezes, sabe? Ó. Agora tá de boa, assim. Então os horários ficam de boa o trânsito. Mas... É complicado, sabe? Exportando. Beleza. Tudo certo. Só conferindo aqui se eu não fiz caca, né? Tudo local e exportando. Beleza. Isso aí. Agora é só esperar esse processo aí de... De exportar, né? Ó. Vamos ver aqui. Ó. Já exportei um milhão e pouco aqui, hein? Só TV e processador. Tem que dar, cara. Ó lá. 766 mil. Tem que dar. Tem que dar. 766 mil tá na metade aqui ainda. E tá na... Aqui já foi. Todos os processadores, ó. Mas deixa... Deixa nesse processo aí de... De exportando o que entrar ali, ele já... Ele já vai indo também. Beleza. Sei não se vai dar, hein? Sei não. Falta só duas mil caixas, cara. De coisa. Ó. O processador pode exportar também, caramba. Aí. Vai. Esqueci de ligar o processador pra exportar, cara. Caramba. Beleza. Tem que dar, velho. Ó lá. 1 milhão e cento e trinta... Cento e trinta e três. 1 milhão e duzentos, praticamente. Ó lá. 1 milhão e duzentos. É. Isso aí. 1 milhão e duzentos mil. Vamos, caramba. Eu tô nervoso com isso aqui. Vocês... Eu tô fazendo vocês ficarem nervosos também, né? Porque... Eu tô meio que narrando a... O negócio aqui, vai. Tomara que não aconteça igual a hora dos minérios, né? Que eu... Faltou, tipo, 40 mil pra... Pra exportar só. Aí eu fiquei louco, velho. Tomara que agora dê. Tem 4 mil caixas aqui, praticamente, pra exportar ainda. Vamos. Meu Deus do céu. Tá bom. Pedindo... Não. Precisamos de mais verba. Venda equivalente a 10 mil. Tá bom. Nossa. Olha as ideias, velho. Olha as ideias. Ganhe 3 milhões de lucro diário com eletrônicos. Tá bom, né? Vai demorar pra caramba isso. Vamos, é 10 e meia. Não vai dar de novo por pouco, cara. Quer ver? Por pouquíssimo. Quer ver? Não vai dar por pouco de novo. Aí, deu. Vai. Aprimora antes que não dê. Ah! Aí, finalmente. Consegui aprimorar essa desgrama. Finalmente, cara. Finalmente. Finalmente. Caraca, bicho. Dá um pausa aqui. Deixa eu até respirar agora. Jogue em uma cidade por 10 anos. Caramba, já faz tempo que eu tô jogando. Tá. Beleza. Deixa eu terminar de exportar. Coloca pra usar local isso aqui. E agora a gente tem que fazer o esquema do... Deixa eu ver aqui agora. Tem que dar pra colocar a fábrica do... Tá. Eu não entendi, cara. Sério. Não tô entendendo por que eu não consigo colocar a fábrica de coisa, velho. Divisão do comércio. Deixa eu colocar essa placa aqui. Onde que eu coloquei a placa? Não sei. Eu preciso da divisão de eletrônicos, né? Tá. Tá. Foi a divisão de eletrônicos. Tá. Agora tem que dar, cara. Aí. Finalmente, velho. Finalmente, velho. Linha de montagem de computadores. 200 mil. Vamos lá. Coloca ela aí. Acho que eu vou tirar de TV, né? Porque... Não quero mais fazer TV. Cadê? Televisão. Produzindo televisores. Aham. Linha de montagem de TVs. É. Só que se eu tirar ela, eu perco a TV que tá ali, né? Eu teria que dar uma desligada nela. Bom, deixa ela aí fazendo. Vamos colocar uma de... De computador, então. É que é computador que eu tenho que fazer, cara. Beleza. Computadores. É o mesmo esquema. Ela vai usar processador e liga. Agora só deixa eu... Vem aqui. Beleza. Tem liga. Tá fazendo. Agora... Vamos fazer o seguinte. Esse cara exporta. O processador usa local. Beleza. Ou melhor. É. Esse cara exporta os processadores. Esse aqui pode exportar agora, porque... Beleza. Usar local e usar local. Quanto de estoque que tem de liga? Eu vou precisar importar um pouquinho de liga. Vamos importar um pouco de liga. Tá acabando já. Beleza. E manda ver. Então tá certo, né? Ficou esse aqui pra exportar. Beleza. E vamos começar a produzir os computadores aí pra... Pra conseguir exportar. Fechado. Armazenamento lotado. É, porque eu coloquei pra usar local. Beleza. Não tem problema. Aham. Bom. Gente. Mas é isso aí. Eu consegui finalmente fazer essa... Esse esquema aí da... Da fábrica de eletrônicos, né? Dos computadores. Tá fazendo computador agora. Demora um pouquinho. Né? Já... É, não. O computador até que é rápido. A TV... A TV que tava demorando um pouco mais, aparentemente. Tá? Eu tenho que colocar logo então o negócio pra enviar pra grande obra esses computadores aí. Pra eu já não vender eles. Entendeu? Porque se eu for vender eles, eu vou começar a vender e não vou parar. Então vamos lá. O mais difícil eu já tô mandando, velho. Com os computadores, mano. Agora a gente tem que dar um jeito de alguém aí produzir combustível. Eu já tô produzindo os computadores. Alguém produz aí os combustíveis. E a liga. Beleza? Bom, gente. Eu acho que é isso aí. Tá enviando agora... Tá enviando agora a... As caixas de computadores. Ó. Enviar 40 mil caixas, tá? Já tá aqui na quest. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu sei que tá um sufoco por enquanto essa cidade. Mas... Aos pouquinhos a gente tá indo. Beleza? Gente, muito obrigado pelo apoio de sempre. É isso aí. Valeu. Aquele abraço. Logo, logo. Tem mais e... Tchau, tchau. Tchau.